15, 14, uma equipa de grandes craques Nós estamos modo rave enquanto abrimos grandes sacos Números a ligar e eu nem sequer tenho contatos Me apanhas a que os pilais, música é feita de facos Equipa de grandes craques Nós abrimos grandes sacos Nem sequer tenho contatos Música é feita de facos Eu estou numa viagem com os olhos no presente Eu não cedo a passagem, tu não gastes o meu tempo Espalho a minha mensagem com a ajuda da minha gente Aprecio a paisagem, acho de forma inteligente Acredito, eu vivo bem, eu estou de barriga cheia No oceano sou tubarão, tu és pequena sereia Chama-me Moisés, dê cá mães no meu rap Virei poupéia, a tua vida deu meia Volta a minha já deu volta e meia Repare e analise enquanto eu brinco com um bico Renascido das cinzas, mais parecido com um mico Vens armado em bad boy, puto, tu estás todo frito Para quem não me conhece muito o Brasil, eu sou um nico Lembrar-nos ver os tempos esquecidos no passado Desde as tardes na trezinha até às noites no guardado A tocar as campainhas e a superidade tipo o Ronald A apanhar gandas pedradas no refúgio que era o prato Infância bem vivida foram tempos que passaram Esquecidos no tempo, todos aqueles que erraram Ficam na minha mente, mas são feridas que saram Hoje são só real ones, os que nunca vacilaram Aqui aprendes matéria que não te ensinam na escola Boy, eu faço rimas como o Pirlo passa a bola Duas botalhas do whisky e eu já estou com ganda tola 15 cantores é tic-tacá, mesmo sem o Guardiola Mesmo sem o Guardiola Mesmo sem o Guardiola Sempre escolhi viajar, que esperto no chão, cabeça no asso Não te encontras nos outros, primeiro tens de te encontrar Faço o teu caminho e tenta não desabar Porque sabes que há mínima falha, vou tá lá para te pisar É igual, se a dizes que a nossa fonte segue ou não Se aqui faltar água, vou buscá-la a guizão Não é vez isto tão mal como uma má interpretação Saberíamos grandes já que sei porque é essa missão É um dom, poder ver-nos fazer acontecer Se esta merda é certa, então fazemos até morrer Porque se o que é ver feito, então eu faço acontecer Porque tudo tem um jeito, este é o meu jeito de ser A goza passa por todos, só se perde quem quiser A goza passa por todos, só se soante se quiseres Humor é uma ilusão que dá muito o que pensar Humor é como uma droga e há que te saber usar 15, 14 equipa de grandes craques Nós estamos no modo rave enquanto abrimos grandes sacos 15, 14 equipa de grandes craques Nós estamos no modo rave enquanto abrimos grandes sacos 15, 14 equipa de grandes craques Nós estamos no modo rave enquanto abrimos grandes sacos Se o barco fica cheio, vou tá lá para navegar Ver as filas contigo sem sequer ter de fumar Ser acompanhante e nos tu te acompanhar Dar o corpo a odiar para depois de arranhar Sem que é o início e temos muito para crescer Se quiser ver feito, então eu faço acontecer Abrimos grandes sacos, sempre sem esquecer Que a nossa fêmea é única e nunca vai enfraquecer 15, 14, uma equipa de grandes craques Nós estamos no modo rave enquanto abrimos grandes sacos Números a ligar e nem sequer tenho contactos Apenha já com os pilares, música é feita de facos 15, 14, uma equipa de grandes craques Nós estamos no modo rave enquanto abrimos grandes sacos Números a ligar e nem sequer tenho contactos Apenha já com os pilares, música é feita de facos Se inscreva no canal